Olha a mão de obra para tentar armar a barraca. Com o vento não é fácil. Ah, eu vim para a praia e não trago nada. O guarda-sol não para. Bateu o vento agora. Chegar agora. Será que vou conseguir armar até as cinco? Não é fácil. Vieram beber uma na praia. Mas não estou conseguindo armar a barraca não. Está feio. Já faz quase meia hora que estão tentando. Vamos aguardar para ver. Mas eu acho que não vai dar não. Estão armando o lado contrário ainda. Bem do lado do vento. Está aí. Está aí o registro para vocês verem a situação. Eu não trago nada. Eu fico dentro do carro. Tem muito vento. Não tem nada que para. Muito difícil. É, eu acho que não vou conseguir não. Não é fácil. A vida não é fácil. Terrível. Mas a praia está boa. Para quem sabe aproveitar a vida, né? Para quem não bebe. Você está aí no bar e bebendo. Fazendo o que? Nada. Sai do bar, rapaz. Vai aprender a viver. Não aprendeu ainda. Homem velho. Cabeça branca já e não aprendeu ainda. Vai morrer e dentro do bar. Você é louco. Faça isso. Vai se curar. E vai aproveitar a vida. Aí, ó. Aí, ó. Beleza. Aí, ó. Tanta coisa boa para fazer, ó. Aí, ó. Olha o marzinho aí, ó. Só pessoas sóbrias conseguem admirar. Coisa linda. É um mar para cada um aí, ó. É muita água. Valeu. Se cuide. Raiga o alcoolismo. Entra a abstinência. E vai para a praia. Amém. Obrigado.